Olá, você que está me assistindo. Meu nome é Beatriz, sou estudante de História pela UFR, Universidade Federal de Rondonópolis. Estou aqui a convite da Secretaria de Cultura para falar de um assunto que eu amo e eu espero que encontrar entusiastas, amantes ou pessoas aí que estão interessadas e ingressar nesse assunto que é leitura, literatura. É uma das minhas grandes paixões e eu estou aqui para falar justamente com vocês sobre um livro, claro, que é esse aqui, Mulheres e Deusas, do autor Renato Nogueira. Nós já vamos falar sobre ele, mas antes de tudo eu quero dizer que a minha, minha, o meu objetivo aqui não é somente fazer uma análise do livro, eu também vou fazer isso, né? Mas o meu objetivo, de fato, é promover e incentivar você a ler, né? Então, nem que não seja esse livro aqui que eu vou falar hoje, mas se você se sentir motivado, motivada a ter o hábito de leitura, depois desse vídeo eu já vou dar a minha missão como cumprida, tá? Então, é isso, né? Eu espero que vocês gostem, espero que seja informativo para vocês e que realmente incentive e promova aí uma mudança de hábito e de um hábito muito bom. Então, sem mais delongas, né? Vamos falar aqui, vamos lá ver o que interessa, né? Temos muito assunto aí, eu não quero me prolongar muito para não te cansar, mas nós vamos falar sobre o livro Mulheres e Deusas, como eu já disse, né? O subtítulo é Como as divindades e os mitos femininos formaram uma mulher moderna. Vamos lá, promissor, né? Vamos passar aqui para o lado, eu sou meio, sou meio exagitada da tecnologia. Um breve resumozinho, assim, informações técnicas sobre o livro, né? Ele é de 2018, pela editora HarperCollins, tem 159 páginas, gente, pequenininho, tá? Pequenininho, bem fininho, tranquilinho de ler. E ele tem cara, né? De livro acadêmico, de livro técnico, né? Mas o próprio autor já falou logo na introdução que não é um livro acadêmico, tá? Ele quis realmente que fosse feito em uma linguagem acessível, né? Então, é, super tranquilo de ler, se você tem interesse sobre mitologia, se você tem interesse aí sobre estudos sobre a mulher, né? Eu super recomendo, tá? E se você é um curioso, gosta de cultura, né? Você também vai gostar, com certeza. Vamos lá? Um breve resumozinho aqui sobre o autor Renato Nogueira, né? Ele é esse daí da Potinha. Ele é graduado numa média mestre e doutor em filosofia pela UFRJ, né? Um filósofo, pesquisador brasileiro, carioca. Ele é de cioma, né? Ele é professor. Um excelente pesquisador, um excelente autor. Eu achei o livro dele super gostoso de ler. Tem uma linguagem, como eu já falei, leve, acessível. Então, é sempre muito bom estar incentivando aí o trabalho, né? De pesquisadores brasileiros, autores brasileiros. Então, tá aí, né? as informações dele. Eu tirei essas informações aí do, da Nau Editora, que é uma das editoras que ele trabalha, né? Esse resumozinho é de lá, desse site, com esse link aí que tá aqui embaixo. Então, qual que é o propósito do livro, afinal de contas, né? O livro, segundo o próprio autor, lá na introdução, é apontar, o objetivo do livro é apontar a atualidade dos mitos. Sim, mitos. Aqueles, vocês já sabem. Os gregos, os egípcios, os nórdicos, os celtas, né? E o que que eles têm a ver com a formação da mulher moderna? Você que é mulher que tá me assistindo, o que que os mitos têm a ver com a nossa formação, como nós somos vistas hoje, e até mesmo a forma como nós agimos hoje, até de forma meio inconsciente, né? De que forma eles se manifestam, né? Como eu falei, em atitudes, né? Em gostos, talvez, em comportamentos, em leis, em coisas que foram se normalizando, né? Que foram aí convencionadas, né? E logo, na introdução, ele já questiona a questão da hierarquia de gênero. Então, nós já vamos sabendo que o livro vai, sim, questionar a estrutura machista, patriarcal da sociedade, né? Principalmente, ele vai questionar aqui, até mesmo comportamentos, comportamentos do nosso dia a dia, e comportamentos institucionais, né? Que já se normalizaram, né? Que já foram leis e tal, né? Por exemplo, você já se perguntou por que é que quando nós vamos nos referir ao nosso cônjuge, por exemplo? Sou casada com um homem, vamos supor, eu não sou, mas se eu fosse casada com um homem, eu me referiria a ele como meu marido, no máximo como meu esposo, né? Meu marido, meu esposo, meu companheiro, né? Mas se eu fosse meu homem, ele é meio estranho, né? Meu homem, tipo, é, dá até pra entender, né? Mas fica meio genérico, né? Até um pouco meio vulgar. Mas vamos supor que eu seja um homem e eu sou casada com, eu sou casado, né? Se eu for um homem, com uma mulher. Se eu me referir a ela como minha mulher, automaticamente você já vai entender que ela é minha esposa, certo? Não vai ter um questionamento, não é uma forma muito vulgar de se falar, né? Minha esposa, minha companheira, minha cônjuge, minha mulher, né? Então, por que que mulher tá associada à ideia de casamento e homem, por exemplo, está associada à humanidade inteira? Quando você falar o homem moderno, tipo assim, não, essa lei vale pra todos os homens. Homem já abarca homens e mulheres, né? Então, assim, você já parou pra se questionar sobre isso, né? Será que isso é natural? Será que isso não teve aí uma construção? Acho que sim, né? A gente aprende nas ciências humanas que processos acontecem mesmo historicamente, né? E que eles se convencionam simplesmente, mas nada bem do nada, nada parte do, né? Enfim. Então, aqui o autor quer trazer qual que é a participação do mito nisso? Será que o mito influenciou isso, né? De como nós vemos a mulher hoje? De como as mulheres se comportam hoje? Como elas mesmas se veem hoje, né? Eu deixei aqui uma situaçãozinha, né? Logo dentro do Santamém, na página 14. Ele diz, a narrativa mítica permite algumas interpretações psicológicas e filosóficas sobre o papel da mulher, assim como revelam aspectos sociais, biopológicos e históricos da sociedade. O livro repensa alguns mitos femininos a partir de uma visão contrária à discriminação sistêmica presente em muitas culturas analisadas. Ou seja, a leitura que o autor vai fazer aqui vai ser uma leitura crítica, tá? Não vai ser pra legitimar, porque é assim mesmo, sempre foi, sempre vai ser. Não é pra concordar, e sim pra criticar. Eu tenho uma visão crítica sobre o assunto, né? Que é sempre muito interessante, né? O verdadeiro pesquisador faz assim. Alguns conceitos que nós precisamos ter em mente aqui pra poder entender esse livro, pra poder nos aproximarmos dele com mais aproveitamento do conteúdo dele, que é muito bom, que apesar de ser pequeno, é muito denso, tem bastante conteúdo aqui. O primeiro conceito vai ser de mito. Como nós ouvimos a palavra mito, logo vem aquela coisa meio pejorativa, né? Se alguém nos conta uma mentira, nós falamos, mas isso é mito, né? Então, mito ficou associado com mentira, né? Ficou associado com uma história que simplesmente não condiz com a realidade. Talvez uma história muito fantasiosa, né? Uma surprestição, né? Mas, na verdade, as ciências humanas estudam os mitos, como o próprio autor fala, que aqui tem uma citação, uma explicação da realidade que narra o nascimento do mundo do ser humano e de como ele deve viver e encontrar sentido para a sua existência. Então, os mitos, eles foram construídos em todas as sociedades, quase todas nós conhecemos, pelo menos, né? Se não todas, tem algum tipo de mito. né? Tem histórias que são contadas para explicar a formação do mundo, assim como a ciência hoje explica, né? A gente já se convencionou a teoria do Big Bang, né? Por exemplo, né? Que é a mais aceita hoje em dia, mas tem a narrativa mítica do criacionismo, né? Do que vai pro cristão, que Deus criou o mundo e cada cultura vai ter a sua história de formação no mundo. Só que ela não deve ser levada ao pé da letra, porque ela é simbólica, mitos são simbólicos, e é disso que nós vamos falar hoje, basicamente. Os mitos, eles são outra forma de enxergar a realidade e de nos dar pistas de como o ser humano deve agir. São como um verdadeiro mapa de onde você vai, um verdadeiro guia, esse é o melhor palavra, um verdadeiro guia de como lidar com as situações, né? Geralmente o mito sempre, quase sempre, né? Tem um herói, ele vai passar por dificuldades, né? Vai passar por desafios, e esses desafios vão levar uma recompensa no final, né? Não é bem assim na nossa vida, nós não temos que lidar com vários desafios ao longo do caminho, e a gente vai adquirindo mais conhecimento ao longo do caminho, né? Isso nós persistimos, nós vamos chegar onde queremos e tal, com algumas ressalvas, né? Mas, assim como nossa situação dos dias aí, do dia a dia, que tem desafios como o momento do herói, internamente nós também lidamos com isso, né? Nós, seres humanos, lidamos com raiva, com ciúme, com perda, né? Com amor, com felicidade, também tem coisas boas aí, né? E todos os mitos, né? Segundo o psicanalista Carl Jung, que vai cunhar a maioria desses conceitos, né? Ele vai dizer que essa jornada do herói é a nossa jornada interna de consciência, né? De nos construirmos, né? Olha que bonito. Então, os mitos são isso. Então, já esquece que mito é uma coisa contagiosa, uma coisa que... Tá? Ela certamente não é de verdade na realidade e não precisa ter acontecido. Por exemplo, pra ficar mais claro aqui o que eu tô querendo dizer. Você já ouviu o fato de fábulas, eu acho, né? Quando você era criança, você deve ter ouvido várias fábulas, por exemplo, da cigarra e da formiga, né? Que a cigarra só queria cantar o dia todo e a formiga trabalhando, né? E aí, no final, tem o moral da história, que é o que interessa no final das contas, né? A moral da história vai trazer a mensagem da história que é ensinar, né? Nós usamos essa narrativa pra poder ensinar as crianças normalmente, né? Importa se cigarra sabe falar ou não? Importa se aquela história aconteceu ou não? Não. Porque o que importa é a moral da história, é a mensagem que você quer passar. Então, é mais ou menos essa ideia, tá? De forma muito resumida, de forma muito superficial aqui, né? No meu pouco conhecimento de estudante, e não sou estudante de filosofia, né? De psicologia, né? Sociedade de história, como eu falei. Mas, como futuro historiador, aí nós sempre temos que dialogar com outras ciências, né? Pra poder ter um entendimento melhor do ser humano. O segundo aspecto, o segundo conceito que nós vamos utilizar nesse livro é o inconsciente coletivo, que é a herança das vivências das gerações anteriores. Ou seja, vocês já devem ter ouvido falar em DNA, né? Nossas heranças, nossa herança genética, né? Você, por exemplo, pode ter nascido com o cabelo igual do seu pai, com a cor dos olhos igual da sua mãe, com, talvez, aí o formato dos lábios igual do seu avô, da sua avó, da sua tia. Então, essa é a sua herança genética. Carl Jung vai dizer que nós temos uma herança do nosso inconsciente, de vivências muito anteriores. E aqui eu não tô falando de vidas passadas, não, tá? É dos nossos antepassados mesmo, de pessoas que vieram antes da gente. E eles deixaram aí códigos, deixaram informações que ficam no nosso inconsciente coletivo, né? E esse inconsciente, ele fica realmente ali muito escondidinho. Nós não temos consciência disso, né? Tanto que eu acho que vocês nunca devem ter ouvido falar disso, talvez, né? Mas ele se manifesta em nossas vidas através dos arquétipos, né? Que emergem na nossa consciência através de símbolos, né? Uma símbolo, o que é arquétipo, o que é símbolo que você tá falando? De forma muito resumida, de forma muito superficial, tá? Não vou aqui me aprofundar nesse assunto que é muito complexo, mas de forma resumidinha, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês visualizarem melhor o que que são arquétipos. Carl Jung vai dizer que existem vários arquétipos aí que os seres humanos têm no seu, registrado, no seu inconsciente. né? Um desses arquétipos é o arquétipo, é um que tá aí no fundo da tela que eu coloquei aí de fundo, sabe nesse senhorzinho segurando uma lanterna, uma lamparina ali, segurando um cajado? Um dos arquétipos é do sábio, ou do velho sábio. Como assim? Quando você pensa em sabedoria, se eu falasse pra você fechar os olhos agora e imaginar sabedoria, o que que vem na sua mente? Tipo assim, na imagem que você construiu na sua mente. Quase sempre é de um senhorzinho velhinho, com uma roupa ali meio misteriosa, né? Uma capa, né? Enfim, você vai criar uma imagem mental aí, né? Um símbolo. E esse símbolo é esse velhinho que tá aí no fundo, né? Ele é a carta nobre do tarô, que é outra manifestação, né? Dos arquétipos, né? O tarô, ele já é estudado como uma manifestação dos arquétipos, dos seres humanos. E esse aí é do velho sábio, né? Ou seja, é um símbolo de sabedoria. Ele te comunica essa ideia. Você olha praquilo, você já tem mais ou menos uma ideia se você analisar, né? Ah, um velhinho ali com cajado. Certamente uma pessoa idosa tem mais conhecimento, tem mais experiência, né? Mais sábio. Então é mais ou menos isso, tá? Que ele vai falar o que nós precisamos entender pra eu poder entender o livro é isso, basicamente, tá? Se você quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo que você leia Carl Jung, talvez leia autores que já trabalharam com ele, né? Psicanalistas, psicólogos. E se tiver algum psicólogo, psicanalista aí que queira me... que queira me corrigir, por favor, faça, tá? Não tô aqui como porta-voz da verdade, né? De todo o conhecimento. Vamos começar, então. O livro, ele é dividido em vários capítulos, óbvio, né? Como quase todo bom livro é, eu acho, né? E os capítulos, eles são divididos aqui, ó. Tô mostrando o livro pra vocês verem. São divididos entre o capítulo gregos e orubás, judaico-cristãos e guaranis. Vão ser essas quatro mitologias que ele vai trabalhar aqui. Obviamente que existem muitas, inúmeras ao redor do mundo, né? Mas ele vai trabalhar com essas quatro. E eu escolhi um mito dessas quatro capítulos, cada um desses capítulos, pra poder explicar pra vocês, pra não me prolongar muito, tá? Porque eu falo muito quando eu gosto do assunto. Só quando eu gosto, né? Então tá, ele vai utilizar, ele vai dar exemplos de mitos, né? Pra poder explicar como é que esses mitos aí, eles explicam, talvez, um pouco da psique da mulher, ou de como as pessoas entendiam a mulher naquela época, e que foi se convencionando ao longo do tempo, tá? Então, o primeiro mito aqui, que é o mito grego, é a deusa Hestia. Você tá vendo ela aqui, no lado esquerdo, tá vendo ela na minha esquerda aqui, né? Ela tá aqui na frente de uma lareira, né? Com vários gravetos, né? Um fogo ali aceso. Vários gravetos ali acesos, uma fogueira. E ela é uma divindade, uma deusa grega, né? Do panteão grego, lembra? A grécia antiga, que você deve ter estudado aí no ensino médio, de outra vez, que esteja estudando, né? Ela é a deusa do lar. É uma divindade, vamos dizer assim, atribuída à gestão do lar, né? É uma deusa casta virginal, ela não se casou, pelo menos, até onde nós temos conhecimento da mitologia grega, ela não tem marido, né? E ela é responsável, ela tem essa característica aí, né? De ser uma mulher do lar, de ser uma mulher que vai organizar os lares. Tanto que a forma como se adorava a Hestia, na Grécia antiga, era dentro dos lares, dentro das casas, né? Toda casa tinha aí, se não é você ter uma atareia pra Hestia. E ela, o que que ela tem a ver aí com a mulher moderna, né? A mulher que é dona de casa, ela deve sim ser valorizada, tá? É um trabalho árduo cuidar de uma casa, né? Quem cuida sabe, né? Mas, por muito tempo, se convencionou que essa era a única possibilidade que a mulher pudesse ter pra se viver. Mais uma vez, se a dona de casa não tem nada de errado, você não é menos mulher, nem menos importante, nem menos inteligente, porque é dona de casa, tá? Isso poderia ser sobre qualquer coisa, poderia ser sobre qualquer profissão. Por exemplo, você é uma costureira. Costureira é uma profissão extremamente importante pra sociedade, né? Uma profissão, assim, de grande valia, né? Deve ser muito valorizada mesmo. Só que imagina que se as mulheres só pudessem ser costureiras. Essa é a única possibilidade de trabalho pra elas. Então, claro que não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa de se imaginar. Nós precisamos de outras profissões. Mulheres querem fazer outras coisas também, né? Mas, por muito tempo, se convencionou que mulher só poderia ser dona de casa. Só poderia cuidar da casa, né? Então, qual que é o símbolo da Hestia aqui nesse caso, né? Talvez o arquétipo que ela queira trazer aqui pra nós. De uma mulher que só cuida da casa. Que fica dentro de casa gestando, né? É muito comum nós vermos comportamentos como esse, né? De que a mulher, ela deve ficar dentro de casa. Deve cuidar da casa. E, às vezes, quando ela trabalha fora, ela tem que trabalhar fora e cuidar da casa, né? Como é uma deusa aí casta, né? Virginal, não se casou em nada. Geralmente, o autor atribuiu mais a, por exemplo, moças mais, tipo, irmãs mais velhas, né? Filhas mais velhas que tem que cuidar dos irmãos, por exemplo, né? Ou, às vezes, nem é mais velha. Só por ser mulher já tem que cuidar dos outros irmãos, cuidar da casa e tal, né? Mas também pode representar, sim, a mulher casada, né? Que tem que cuidar do lar aí. Que está sempre atribuída a essa função, né? Mas ele não fala só sobre isso nesse capítulo. Ele também fala sobre Arta, Miséria, Acredite, Medusa, Persephone, Demetria, Mãe de Narciso. E nesses mitos, nessas histórias que nós temos mais acesso, por isso que ele tem mais assunto, né? Porque é o que nós temos mais conhecimento aqui no Ocidente. Também dá para entrar em assuntos como rivalidade feminina, mito da beleza, ciúmes, traição, casamento. E aí, para vocês saberem sobre isso, vão ter que ler o livro. O segundo capítulo aqui são sobre mitos Yorubás, né? Yorubá é uma das etnias do continente africano, né? E ela é muito presente aqui no Brasil por causa da diáspora forçada, né? Que houve aí dos escravizados africanos que vieram para cá. Então, nós temos bastante influência da cultura Yorubá aqui no Brasil, né? E uma dessas divindades é Oxum. E eu escolhi o mito dela porque eu achei muito legal a história. Bastante interessante. Eu vou subir na tarinha para vocês poderem ler tudo. Qual que é a história aqui que ele trouxe nesse capítulo sobre Oxum? Acontece que, num tempo muito longínquo, né? Os mitos sempre utilizam essa coisa, né? Nunca é um tempo que dá para você datar, né? Há cinco anos atrás, não. Num tempo muito longínquo aí, eram oferecidas oferendas, né? Aos deuses, às divindades, aos orixás, né? Como é chamado. São chamados de orixás. Os orixás masculinos, eles eram responsáveis por recolherem essas oferendas, né? Enquanto as orixás femininas, elas tinham que ser responsáveis pela preparação dos alimentos. Então, acontece que Oxum, ela ficou meio insatisfeita, assim, com isso, sabe? Porque ela não era muito valorizada, ali, apesar de gestar, ali, a supervisionar, né? O recolhimento das oferendas. E também não estava muito feliz com o fato de que as divindades femininas não eram autorizadas a comer sem o consentimento dos orixás masculinos, né? E aí, ela revoltada, já que ela é a divindade da fertilidade e da beleza. Você está vendo aqui uma mulher linda, recoberta ali de pedras, né? De ouro, né? Sempre também muito relacionada ao ouro, né? A cor dourada. Oxum é muito bonita, né? Muito bela. Ela também é relacionada à fertilidade da terra, né? E das pessoas, dos homens, das mulheres, né? Então, ela revoltava, lançou um feitiço de infertilidade sobre toda a terra. Ela secretamente fez isso, não tá pra ninguém. E aí, a terra não produzia nada, as mulheres não engravidavam, os rios começaram a secar, foi uma loucura. E sem ser humano, sem vida na terra, como é que os orixás iam ter oferendas? Logo, eles iriam também desaparecer, né? Então, eles desesperados, e aí Exu, que é outra divindade, né? Outro orixá masculino, ele vai procurar por Olorum, é um sábio também. E Olorum explica a situação, né? Fala da insatisfação da Oxum quanto a esse desrespeito aí com as mulheres, né? Eles tentam negociar, então, com Oxum, falando que iriam incluir mais ela e tal, só que ela não aceita a proposta. E ela fala o seguinte, eu tô grávida. Se meu filho ou filha nascer mulher, eu não vou retirar a maldição, vai todo mundo morrer. Se nascer homem, eu retiro o feitiço. E aí, eles fizeram um axé, né? Eles lançaram um axé que é como se fosse uma força vital ali sobre ela, pra que garantissem que nascesse um homem, né? E assim foi feito, realmente, nasceu um homem. E ela devolveu a fertilidade até. Essa história, como vocês podem perceber, fala o quê? Basicamente sobre a revolta aí, né? De uma mulher, sobre uma situação de injustiça, né? Ela foi capaz ali de negociar, né? De fazer, de ter caprichos também de não aceitar a proposta, né? E fazer do jeito dela, né? Já que é ela que tava ditando ali toda a situação, né? E de ser capaz de negociar os seus espaços, né? De ser capaz de lutar pelos seus direitos, né? Essa força que nós vamos encontrar em Oxum, que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu vou me apressar, porque já tá quase chegando na hora aqui de terminar. Os mitos judaico-cristãos, então, nós vamos ter Lilith. Lilith, tem muita divergência sobre ela, tá, gente? A gente vai ter muitas pessoas que vão negar aí que ela realmente existiu dentro dos mitos, né? Vão dizer que talvez seja um erro de tradução, talvez seja aí só um erro de continuidade, né? E tal, por aí vai. Só que o fato é que Lilith ficou muito popular, né? Hoje nós temos uns filmes aí, nos games e tal, a Lilith, Lilith, Lilith. Sempre relacionado a uma figura demoníaca, né? Sempre relacionado a um bicho feio, né? Você tá vendo aqui na imagem ela com essa cauda aí, parecendo de cobra, de dragão, não sei, né? Com asas, soprando aí a fruta proibida sobre Eva, né? Essa mulher retada aí é Eva. E ela ficou como símbolo de subversão, simplesmente porque ela não queria se submeter a Adão, que era o marido dela, né? Ela foi feita também no pó, né? Segundo aí o mito, né? Ela foi feita do pó assim como Adão, não como Eva que saiu da costela de Adão, né? Ou seja, ela era igual a Adão, né? Em termos aí de capacidade. Mas ela não queria se submeter a ele. Por isso, aliás, ela não queria se submeter a ele, porque ela se via como igual a ele, né? Então foi relacionado aí a essa subversão, essa rebeldia aí, de não querer se submeter a certas regras, né? Nós podemos recorrer a esse símbolo da Linde quando nós precisamos lutar pelos nossos direitos, né? Pelos nossos espaços, assim como o Shun fez também, né? Sem demonizar essas pessoas, né? Sem ter elas como más aí, loucas, né? Por último, mas não menos importante, o mito Guarani aqui, né? De Nayai Jaci, que é um mito muito lindo, muito belo, né? Talvez até um pouco emocionante se você for ler na íntegra assim, escutinho, bonitinho, porque é que eu tô fazendo um resumo, né? Mas, basicamente, Nayai era uma moça, uma mocinha, então ela passando por um ritual, um rito de passagem, né? Da sua criancice, da sua meninice pra sua puberdade, né? Pra vida adulta, digamos assim, né? Esse rito consistia em ficar ali alguns dias reclusa. E nesse período que ela esteve reclusa, depois do seu primeiro dia de menstruação, que era quando acontecia esse ritual, esse rito, ela se apaixonou pela lua. Lua que é Jaci, no caso, né? Ela ficava ali, as pessoas perceberam que ela, depois daquele rito, ela estava mudada, ela estava diferente, não só porque ela tinha virado mulher, né? Porque ela agora era vista como uma mulher, não como uma criança, mas porque ela estava sempre distraída, parecia que ela estava procurando pelo céu, pela lua. E ela sofria por aquilo, ela estava apaixonada, de fato. E aí, um dia, ela olhou e pensou, como é que eu vou fazer pra alcançar a lua? Não posso voar, não posso virar pássaro. O que que eu faço? Aí, ela olha pro reflexo da lua na água e, apaixonada por aquele reflexo, ela tenta abraçá-lo, né? É mais fácil ali mergulhar no rio do que subir até o céu. Então, ela mergulha na água, tenta abraçar a imagem da lua e se afoga. E Jaci, muito comovida com aquilo, né? Vendo o seu corpo sem vida dentro da água, a transforma na Vitória Régia, que é aquela flor lindíssima, né? Que está aqui nesse desenho, nessa ilustração, tem uma Vitória Régia. É uma flor belíssima, linda. Eu já vi, pessoalmente, ela é grandona. E aqui, nós temos aqui, basicamente, o amor, né? A capacidade de entrega, a capacidade de ir até as últimas consequências, né? Pra poder se aproximar do que você quer, também, do seu objeto aí de afeição, né? Mas pode ser qualquer coisa. Pode não ser uma pessoa, pode ser um objetivo, pode ser uma paixão, que você tenha por uma causa, por exemplo, né? E aqui, um mito muito belo, né? Entre duas mulheres, inclusive, né? Talvez aqui pode ser interpretado como um amor romântico, né? Mas talvez seja o amor que você tenha pela sua mãe, pelas suas irmãs, né? Pelas suas primas, pelas suas amigas, né? Que esse amor, né? De Nayai Jaci possa aí nos confortar, possa nos inspirar, né? A lutarmos por ele, a lutarmos pelas nossas afeições, pelas nossas paixões, pelos nossos objetivos, né? Então, é isso, né? Já acabamos o nosso tempo aqui. Basicamente, é isso. O livro, eu super recomendo. Por favor, deem uma olhada no trabalho dele. Ele é incrível, um pesquisador muito competente. Isso aqui é só uma prévia do livro dele, tá? Tem muito conteúdo legal, tem muitos outros mitos legais, tem muitas inspirações e reflexões, né? Coisas aí para nós repensarmos nosso comportamento, repensarmos aí nossa forma de ver o mundo, as pessoas, né? De tratarmos as pessoas. E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo a todos e até mais. E aí Amém.